Sob o título Brecheret Modernista, a imagem indígena como símbolo de brasilidade, a mostra destaca a influência e a representação dos povos indígenas na obra do renomado escultor Victor Brecheret, um dos ícones do modernismo brasileiro. A exposição destaca como Brecheret incorporou elementos e símbolos indígenas em sua arte como uma forma de expressar a identidade nacional e a brasilidade. A importância dessa exposição Brecheret Modernista está em São Luís é que ela faz parte de um movimento de articulação que o Instituto Cultural Vale tem emprenhado para democratizar e ampliar o acesso a bens culturais que tiveram historicamente restritos ou parados ali na região das grandes centralidades, normalmente região sul e sudeste. Reconhecendo a grande potência que a região nordeste e norte tem, tanto no consumo de culturas institucionais como na produção de expressões artísticas, colocar essa produção em contato com essas expressões, ela leva adiante outras perspectivas. Além disso, essa mostra é importante porque ela traz um recorte muito específico da obra desse artista, que inclusive foi muito pouco mostrado em todo o Brasil. São cerca de 30 esculturas e 20 desenhos originais, além de obras e reproduções assinadas por outros artistas com interesses semelhantes. Entre as peças em exibição, destacam-se as esculturas que fizeram parte da Semana da Arte Moderna de 1922. Durante a exposição, os visitantes têm a oportunidade não apenas de contemplar as obras, mas também de explorar o processo de concepção por trás delas. Lá em São Paulo, a gente conhece muito Brechelet por conta dos túmulos, né? Ele é um escultor tumular também, né? As famílias ricas, de industriais, né? Aquelas pessoas com muito dinheiro, né? Colocavam os melhores escultores, tanto nacionais como internacionais, para fazer os monumentos tumulares. Aí estão Flores Gama, Celso Antônio, Brechelet, todos eles, você vai encontrar obras dele, não tanto em museu, muito mais dentro dos cemitérios, né? Então, ter trazido para cá, por exemplo, essas obras que eu só havia visto em catálogos. Eu adoro aquela Três Graças ali, isso é maravilhosa, né? A Mãe na Rede, isso é lindo demais. A mostra apresentada no Centro Cultural Vale, no Centro Histórico de São Luís, é um mergulho na arte brasileira que convida a refletir sobre sua relação com a identidade nacional e a diversidade cultural do país. A exposição é gratuita e fica em cartaz até 27 de abril, de terça a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite, proporcionando aos visitantes uma experiência única e enriquecedora, um passeio imperdível. Quem vier, mostra, visitar, vai perceber, a partir de todo o panorama que ela traz, até chegar nessa fase final, madura, né? Que o caminho é muito árduo para se achar essa forma e que é uma forma única. Nenhum outro artista achou e traduziu tão bem e tão precisamente o pensamento indígena na sua obra. Legenda Adriana Zanotto